Deputada gringa acusa o Alexandre de Moraes de ser um idiota útil para o socialismo. Isso aos olhos do mundo inteiro. O mundo inteiro viu essa deputada levantar a foto do Alexandre de Moraes e chamá-lo de idiota útil. Alexandre de Moraes já deu 48 horas para a deputada entregar o celular e prestar a conta, explicações sobre o porquê ela acha que ele é o idiota útil. Ah, meu amigo, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Temos um pedaço do vídeo traduzido para português para você ver o que realmente aconteceu nessa audiência. Uma audiência sensacional onde o Brasil foi exposto, o Alexandre de Moraes foi exposto, o sistema foi exposto. Então nós vimos agora o Brasil sendo observado pelo mundo como uma democracia híbrida. Um país que não é mais uma democracia, mas é aquele país que está indo de democracia para uma visão totalmente ditatorial. É isso que acontece no Brasil de hoje. Então, meu amigo, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos direto, sem muito lero-lero. Primeiramente, eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui foi o que a deputada, essa deputada, falou. Eu quero mostrar a matéria para você e também mostrar o vídeo dela. Botei, falei, fiz, pessoal, fiz a tradução da inteligência artificial e você vai assistir aqui. Deputada dos Estados Unidos, exibe foto de Moraes no Congresso e o chama de tolo. Maria Elvira Salazar afirma que ministro é totalitário e diz que Lula é socialista. Eduardo Bolsonaro, Nicolas e outros brasileiros estavam presentes. A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, exibiu uma foto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante uma sessão da Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, nessa terça-feira. A republicana criticou a atuação dos Moraes e chamou o presidente Luiz Inácio Lula Silva de ex-condenado por corrupção durante a audiência pública, que contou com deputados e senadores de oposição brasileira. Vamos aqui mostrar o vídeo a você de como e como ela falou exatamente o que eles estão dizendo que ela falou. Vamos ver aqui onde está esse documento aqui. Vamos, peraí, deixa eu pegar isso aqui para a gente colocar aqui para você assistir nesse momento. Peraí, 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 peraí. Aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui, agora vou conseguir colocar, peraí, segura as pontas, segura as pontas. Olha isso aqui. Infelizmente, enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, cheguei à conclusão de que agora o Brasil não só tem um criminoso condenado por corrupção política como presidente, Ignácio Lula da Silva, mas agora também tem um operador totalitário como chefe da Suprema Corte, chamado Alexandro de Moraes. Uau! Obrigado. Quero dizer, não há nada para celebrar. Os cidadãos brasileiros menos favorecidos merecem muito mais do que isso. Estão celebrando porque alguém finalmente está dizendo isso. O país mais importante economicamente falando, a maior economia no hemisfério ocidental, América do Sul, eu diria para ser mais preciso, merece algo melhor. Então, dito isso, Elon Musk, o dono do Twitter, tornou-se alvo do mais alto tribunal porque ele revida e responde a críticas de forma contundente e polêmica, gerando repercussão e debates acalorados nas redes sociais. E é assim que se faz em uma democracia. Na verdade, não temos certeza se o Supremo Justiça, o senhor de Moraes, é um socialista ou não. É importante refletir sobre isso. Ele é um tolo útil ou um idiota útil para os socialistas, mas sabemos que ele está restringindo o direito mais fundamental que qualquer democracia, incluindo os brasileiros, tem, que é a liberdade de expressão. E realmente não entendo por quê. Por isso, muito obrigada, senhor Schellenberger, por estar aqui conosco. E eu gostaria que você nos explicasse o motivo pelo qual você acredita que Elon Musk e o Twitter estão sendo alvo das ações democráticas atualmente. Esse cara. E eu elogio Elon Musk por fazer isso. Muito bem. É exatamente o que ele precisa fazer, não apenas no Brasil, mas ele precisa criar o modelo brasileiro como um exemplo de alguém que tem... Sim, está bem. Ele precisa criar um exemplo não apenas para o Brasil, mas também para os Estados Unidos e para o restante do hemisfério de que não se mexe com a liberdade de expressão de forma geral. Não importa o que você está dizendo, você tem o direito de dizer desde que não incite violência. Ponto final. Então, existem dois fatos aqui que eu acredito que poderiam fornecer mais informações sobre a identidade do senhor de Moraes, e esses são fatos. No um, ele... Dei a ordem para remover uma publicação que dizia que Lula da Silva apoia Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, do meu perfil nas redes sociais. Bem, sim, é verdade. Por que os brasileiros não podem ter conhecimento disso? O senhor de Moraes ordenou que fosse retirado. Então, por que a informação é mantida em segredo? Número dois. Ele deu uma hora para a empresa, para o Twitter, remover postagens de políticos conservadores. Caso contrário, seriam multados em 30 mil dólares de penalidade. Então, uma hora. E se você lesse o e-mail 30 minutos depois? Você teria apenas 30 minutos para removê-lo, ou seria multado em 30 mil reais? Sim, é verdade. Temos a presença dos políticos Carla Zambelli e Marcel Van Hatten aqui conosco. Eles são dois dos presentes. Então, você viu, né? Uma tradução, você sabe que a tradução artificial perde algumas coisas, mas foi muito mais forte se você assistiu e entende o inglês. Mas é inacreditável o que ela disse sobre o Alexandre de Moraes e o presidente Lula, né? Ela fala que o Lula é um criminoso. E esse comecinho aqui, vamos voltar aqui só para você ver o começo, para falar mais uma vez. Olha o que ela fala aqui, ó. Vamos lá. ...enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, cheguei à conclusão de que agora o Brasil não só tem um criminoso condenado por corrupção política como presidente, Ignácio Lula da Silva, mas agora também tem um operador totalitário como chefe da Suprema Corte. Ela disse que agora o Brasil tem um presidente condenado e você tem um operador totalitário, Alexandre de Moraes. E aí ela vai e faz a conexão, dizendo que o Alexandre de Moraes é um idiota útil do socialismo. Ou seja, ela diz que o Alexandre de Moraes é um idiota útil do Lula. O Lula é o socialista aonde utiliza o Alexandre de Moraes como um idiota útil. É isso que ela está tentando explicar para o mundo, né? Lembrando a você que isso aqui não está sendo falado para o Brasil. Isso aqui está sendo falado para o mundo inteiro. O mundo inteiro começa a conhecer o Alexandre de Moraes, começa a conhecer mais e mais sobre Lula e os acontecimentos agora no Brasil. Então aqui agora está a matéria, né? Deputada dos Estados Unidos, ele exibe foto do Alexandre de Moraes no Congresso e chama-o de tolo. Maria Elvira Salazar, ela é uma cubana, né? Afirma que ministro é totalitário e diz que Lula é socialista. Por isso que ela diz que ele é um tolo útil ao socialismo. Ele é um tolo do Lula. Então ele está sendo usado pelo Lula para fazer essas ações totalitárias. É o que afirma a deputada, né? Então está aí. A republicana criticou a atuação de Moraes e chamou o presidente Lula de ex-condenado. Na verdade, chamou ele de condenado por corrupção durante a audiência pública que contou com deputado e senadores da oposição. Nós não sabemos se o ministro é um socialista ou se ele é um tolo. Ou se ele é um tolo útil para o socialista. Ou seja, um tolo útil para o Lula. Mas sabemos que ele está cerceando os direitos fundamentais de uma democracia que é liberdade de expressão, disse a congressista. Enquanto eu fazia minha pesquisa, cheguei à conclusão que o Brasil não apenas tem um condenado por corrupção como presidente Luiz Inácio Lula Silva, mas agora tem um operador totalitário como chefe da Justiça da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes. A deputada também elogiou o dono do X, Elon Musk, por desafiar as decisões do ministro do STF. A sessão tinha como tema Brasil, a crise da democracia, liberdade e o Estado de Direito. E ouviu testemunhas sobre o suposto ataque à liberdade de expressão, censura e excesso do judiciário brasileiro, citando as decisões de Moraes. Cara, sensacional, né? Eis abaixo algumas das pessoas ouvidas. O Michael Schellenberg, o jornalista norte-americano e autor do Twitter Files. Christopher Palowski, fundador do Rumble, rede social que saiu do Brasil por descodar da decisão judiciais de 2023, ou seja, foram expulsos do Brasil, basicamente. Paulo Figueiredo Filho, jornalista investigado por suposta propagação de desinformação nas eleições de 2022. Ele é neto do ex-presidente João Figueiredo, de 1918 a 1999, o último da ditadura militar. Você vê que é um dos únicos jornais que dizem que o Paulo Figueiredo é jornalista. Além das testemunhas, estiveram presentes os deputados federais. Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, Cabo Gilberto, Felipe Barros, Rodrigo Valadares, Marcos Polon. Senador Eduardo Girão do Novo e o ex-deputado federal, Deltão Dallagnol do Novo, também foram à sessão. As autoridades brasileiras, no entanto, não estavam em condição de testemunha, mas compareceram como convidados do Congresso americano em uma missão oficial. A viagem foi custeada pela Câmara dos Deputados. No caso de Dallagnol, a viagem foi custeada com seus recursos próprios. Eu não sei dizer se realmente foi custeada pela Câmara ou pelos recursos próprios. Eu não sei dizer. Os presentes e demais integrantes da oposição celebraram as declarações do deputado republicano na sessão. Com aplausos, foram ouvidos na tribuna. Paulo Figueiredo chegou a dizer que o congressista teve a coragem de dizer que todos pensam. You don't mess with freedom of expression. Muito interessante, eu acho que foi sensacional. Eu acho que vale a pena. Se você não assistiu ainda, depois, depois, eu tentei fazer uma tradução, está lá a tradução, menos no começo, eu fiz a tradução toda no nosso outro canal. E também eu fiz uma tradução que eu vou colocar aqui agora no próximo vídeo, uma tradução que eu fiz na entrevista depois da audiência. Um dos deputados fizeram uma entrevista, eu estava fazendo uma live, eles entraram ao vivo, um dos inscritos mostrou que estava acontecendo isso e eu fui ver isso aí. Agora, nós temos outra matéria que é interessante, que é essa aqui. Espera aí, que a gente vai botar aqui agora para você ver isso aqui. Sobre o desgoverno Lula. Vamos lá, o desgoverno Lula. Vamos ver o que está falando aí o desgoverno Lula sobre essa situação. Olha só essa matéria aqui, pessoal, para a gente terminar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa matéria aqui. Olha isso, pessoal. Quem concorda com isso? A mediocridade não basta para Lula. Ele precisa ser pequeno. Rapaz, só essa frase já venceu o dia. Essas duas linhas aqui, ela determinou o que é o Lula. A mediocridade não basta para Lula. Ele precisa ser pequeno. O oportunismo é irmão da pequinês. E a tragédia do Rio Grande do Sul proporciona que Lula mostra o quão oportunista e pequeno ele é. O oportunismo é irmão de pequinês. É a estratégia do Rio Grande do Sul proporcionada a que Lula mostra o quão oportunista e pequeno ele é. Depois de atentar tardiamente para Hecatombe que vitimou os gaúchos, relembrimos sempre que ele estava mais preocupado em fazer propaganda antecipada para Guilherme Boulos e seu candidato a prefeito do Rio, a medida de São Paulo, Lula esteve duas vezes no Rio Grande do Sul. Lá, ele cumpriu o roteiro basicão, anunciou medidas emergenciais, prepara-se para esbórnia fiscal, fez discurso de solidariedade, disse as suas enormidades, como a de que os gaúchos gostam mais de trabalhar do que os outros por causa do seu DNA. Até aí, ele foi só medíocre. Mas a mediocridade não basta para Lula. É preciso que ele seja menos que isso, como na entrevista de hoje concedida à rádio. Lá pelas tantas, ele afirmou, eu lembro quando teve a cheia na Bahia, em 2022. Eu lembro que o presidente da república estava passeando em um jet ski, em Fernando de Noronha, e não se preocupou. Eu lembrei esse caso para chamar atenção para o seguinte. Ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Lula não teve o pudor de usar a estratégia do Rio Grande do Sul para comparar-se a Jair Bolsonaro. Como se a omissão do presidente anterior justificasse suas próprias lentidão para perceber o tamanho da calamidade gaúcha. A fala de cunho eleitoral, para eventual ser usada em campanha, foi complementada pela mentira de que ele só abordou o episódio com Jair Bolsonaro porque fake news estariam desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. O que o presidente da república está se referindo à crítica de que o governo nenhum está preocupado com esfeitos extremos da mudança climática? A sua própria demora em reagir às enchentes que desvastaram dois terços do Rio Grande do Sul? Os brasileiros e todas as partes do país estão mostrando uma solidariedade comovente com o Rio Grande do Sul, apesar de militantes petistas terem ido às redes sociais para apontar o dedo contra um Estado que, veja só o pecado, não ajudou reeleger Lula. Não sou ignomania. Eles culparam os defensores do Estado mínimo, o neoliberalismo, que é como a esquerda passou a chamar o capitalismo depois da queda do muro, pela falta de prevenção e a desastres ambientais anunciados sobre como é. Esse pessoal da direita é negacionista climático. Balela pura. Ninguém tem plano para enfrentar, seja o que for. Se você não nega o aquecimento global e não toma medidas preventivas para mitigar os seus efeitos, que diferença faz em relação a quem nega? No Brasil, o descaso e a incompetência não são atributos exclusivos de lado político. Como já disse, somos governados por uma gente impiedosa e amadora e oportunista e pequena. A tragédia do Rio Grande do Sul não nos ensinará nada. Caraca, mano. Sensacional essa matéria aqui. Muito boa mesmo. mostra o que o Lula é. Medíocre e pequeno. Deus abençoe vocês. Tenha um dia maravilhoso. Assista o nosso próximo live agora. O nosso próximo que nós vamos fazer aqui e colocar ali a tradução de uma análise. Vamos fazer uma tradução, desculpa, uma análise do que foi falado na audiência ontem. Uma análise junto com o youtuber, também jornalista, acredito eu, mas definitamente um analista político. O Paulo, acho que o nome dele é Paulo Henrique, do... Como é o nome do canal dele? É Vox? Uma coisa assim, esqueci o nome. Mas a gente vai fazer uma análise junto com ele. Então assista agora no nosso outro canal que vamos... O nosso mesmo canal vai começar daqui a pouquinho. Você assiste junto com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.